É leve, por que gente? Porque quando eu morrer eu quero ser cremada e eu quero que as pessoas vão pra minha casa encher a lata e comer churrasco. Porque eu quero todo mundo feliz, eu não quero subir com as pessoas tristes, entendeu? É isso aí. E manda a luz pra mim subir feliz. Você falou subir. Você tem certeza que você vai subir ou você vai descer? Ah, não sei. Eu sei que eu quero ir pra um lugar onde eu possa me divertir, entendeu? Porque se for pra ficar sem sexo e sem balada, eu não quero ir pra lá. Você é muito do sexo? Eu sou, eu sou uma escorpião com lua em escorpião, né? E ainda com o sangue do meu pai é um problema bem sério, assim. Você acha que tem muita influência do seu pai na sua vida? Tem. Tem? Tem porque, assim dizendo, eu sou a única menina, né? Então, querendo ou não, eu tenho aquela coisa... São quantos irmãos? Quatro. Eu sou a mais velha e tenho três irmãos homens, mais novos do que eu. Todos somos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Meu pai nunca teve um filho fora do casamento. Que ele saiba. Não. Então, a gente já pirou nisso. Isso. Não, porque assim, ó, faz uns 20 anos, acho que deve fazer uns 20 anos que meu pai e minha mãe se separaram. No começo... Tudo isso? Tudo isso. Meu pai e minha mãe não são separados, tá, gente? Eles são separados de corpos, mas não são separados de papel. Minha mãe não é burra, né? Convenhamos. E aí, tipo, depois que minha mãe e meu pai se separaram, a gente ainda ficava esperando pra ver se aparecia alguém. Porque todo mundo sabe a fama do meu pai ainda, entendeu? É... Só que, gente, depois de tanto tempo, eu acho que se tivesse um filho... Já tinha aparecido 20 anos. Já tinha aparecido pra declarar a parte das dívidas, que também tem quem vê que não é só o dinheiro que vem, né? Pois é, isso que a gente quer dizer. Não é só crédito, tem débitos. Tem as buchas também. Então, não tem, né? E meu pai, a gente sabe disso, meu pai, depois de um tempo, ele fez a vasectomia. Então, não tem como ter, entendeu? Então, agora já tem certeza que não terá. E aí, eu acho que é aquela coisa, pô, eu era a única menina, né? Tem aquele negócio de complexo de édipo, né? A filha com o pai. Tanto que, quando eu perdi a virgindade, eu não perdi, eu dei, né? Porque eu sou moleque e ninguém tirou, não. Eu dei de presente de namorado. E, aliás, eu acho isso super errado. Falar, ai, a Sil, a Aritana perdeu a virgindade. Eu dei, eu escolhi, não, eu dei de presente pro meu, por sinal, hoje é meu marido, né? Tive outras pessoas no meio, mas eu dei de presente pro meu marido de dia dos namorados. Aí? Montei todo o quarto, gente. Eu tinha 15 anos, bem adolescente, cafona. Botei seu fone no teto, pra botar na luz, comprei morango, champanhe, luz de velas, não sei o quê. E chamei, porque na época a gente namorava, quando a gente namorou a primeira vez, e chamei ele pra ir lá em casa. A hora que ele chegou lá em casa, eu tava toda de lingerie, gata linda, maravilhosa, com o quarto preparado. Quinze aninhos. Quinze aninhos, tá vendo? A pessoa já era pra frente. Mas é porque meu pai, eu brinco e falo que eu acho que eu tive uma educação sexual que muitas pessoas deviam ter. Entendeu? Porque eu cresci, que meu pai me ensinou que o sexo era bom, saudável, desde que me cuidasse e fizesse o que eu quisesse. E eu acho que mais do que ser bom e saudável, que realmente é, mas que é normal. Gente, sem sexo ninguém existiria. Fica a dica, tinha parado no Adão e Eva mesmo, né? Sim, que, né, diz que é o início. É. E aí... Ou senão a gente ia ter que ser todo mundo filho do Espírito Santo. Não ia dar muito certo, talvez. Porque Virgem Maria não tem muitas, né? Não. Eu acho que só tem uma. Que é o que eu... Naquela época, hoje em dia, tá bem difícil achar. Exatamente. Exatamente. Mas, peraí, deixa eu entender. Porque eu me perdi agora. Aí você teve... Você deu sua virgindade pro seu marido. Você teve outros relacionamentos? Eu namorei... Eu namorei com meu marido... Tipo, eu brinco, né? Mas é um fato. Eu casei com meu melhor amigo. Eu namorei com o Paulo. Eu conheci o Paulo tinha 14. A gente namorou dos 15 aos 16. Aí a gente terminou. Adolescentes. Nós éramos dois imbecis. Aí a gente terminou e eu fui namorar um outro amigo nosso. Namorei oito anos um outro amigo nosso. Sete, oito anos. Só que a gente continuou... Isso você lá... Sei lá, quantos anos? 16, 17? 16, 17. Eu namorei com o Pedro, acho que dos 17 aos 20... Você gosta do P, né? Já percebi. É, gente. É uma loucura. E o pior é que é Pedro Paulo e Paulo Rogério. Era uma coisa meio piegas, assim. Pedro Paulo Pereira Pinto. Pequeno pintor português. Pintava portas. Não, e o meu Paulo é português, gente. É uma loucura. É filho de português. E aí eu terminei e namorei o Pedro. Só que assim, a gente era muito amigo de uma galera que cresceu junto. Então, por mais que eu namorava o Pedro, o Paulo sempre foi meu melhor amigo. Então, tipo assim, eu brigava com o Pedro e eu ia chorar na casa do Paulo. Aí eu arrumava todas as minhas amigas pra ficar com o Paulo. Ia viajar. Peraí, vou arrumar uma amiguinha pra ir junto com a gente. Então, tipo, aí eu e o Pedro e o Paulo. Pra ter companhia. E aí, pra ter companhia, né, você leva o amigo junto. E aí, eu terminei o namoro. O Pedro terminou comigo, depois de sete anos. Você lembra por quê? Lembro, porque ele me traía horrores. Que filha da puta! E aí eu era louca, psicopata, ciumenta. E tipo assim, era... Por que a gente é otária, né? É, mas aí foi bom, porque eu aprendi a deixar de ser otária. Ai, que bom. Fico muito feliz. Não, porque é uma verdade. Porque eu vejo muitas mulheres, é lá, que me seguem no Instagram. E que falam coisas dos namorados, maridos. Ai, mas eu não sei o que eu faço. Ele me sacaneia. Gente! Arruma outro, amor. Ou faz ele provar pra você que ele errou e se arrependeu disso. Não pode fazer mais, entendeu? Agora, arruma outro. Homem no mundo não falta. Não falta. Tem muitos. Tem muitos, amor. Tá difícil, né? Porque hoje em dia tá meio difícil. Ah, mas a mulher também tá difícil. É, tá difícil. A discussão sexual é isso. Escolha a sua. E aí a gente, eu tava numa festa. Nossa, eu não gostei. Eu tava numa festa, tipo, daquele jeito, tipo Batman. Precisando beijar alguém. Aí eu colhei numa amiga minha e fiz gordinha. Mano, preciso dar uns beijos. Porque eu tinha terminado o relacionamento e tava... Foi o máximo, gente. Eu nunca fiquei mais que... Depois que eu perdi a virgindade, um parênteses. Eu nunca fiquei mais que três meses sem transar. Perdeu não, doou. Eu doei. Eu dei a virgindade. Adorei, obrigada pela correção. Pois não. Eu nunca fiquei mais que três meses, desde os meus 15 anos, sem fazer sexo. Com outra pessoa, né, gente? Porque sozinha a gente faz aí toda hora. É... Não, crê em torno de espada todo poderoso. Porque isso é o que tem que acontecer. É, mas isso a gente entra nesse assunto. O meu pai me ensinou... É bem isso. Quando eu perdi a virgindade, meu pai me ensinou várias coisas. De novo, quando eu dei minha virgindade, meu pai me ensinou que, tipo, se eu não soubesse me dar prazer, ninguém saberia me dar. Gente, você acha que você vai sair na balada, achar o príncipe encantado e o cara vai saber qual é o lugar que você quer ser tocada? Qual é a sua parte da sua pepeca que você sente mais prazer? Se nem você mesma... Não sabe se dá prazer. Como que você quer que alguém te dê, amor? Fica a dica. Aí, mano, eu tava lá aí, galera, pega o Paulo. Eu fiz, não, gente, pelo amor de Deus, não vou pegar o Paulo. Já peguei. Figurinha repetida não colecionava, apesar de que era uma delícia, tal, não sei o quê. Porque eu já tinha testado outros, né? Falei, porra, por que que... Tá todo mundo falando, gente, o primeiro é tão traumatizante. Eu falei, nossa, pra mim não foi. Fica a dica. Pra mim foi. Foi. Então, todo mundo fala isso. Sabia, pra mim não foi. Mas é porque eu acho que foi um ato de um consentimento meu, do meu cérebro de eu querer. Mas eu acho que mais porque eu tava no motel e tive que empurrar uma caravan. Porque não dava na partida. Depois? Depois do acontecimento, eu tô... Ai, meu Deus! E não tinha nem Uber naquela época. Não tinha, eu tive que empurrar a caravan do cara. Aí eu peguei o Paulo, gente. Aí desde que eu peguei o Nenê, que foi em 2000, a gente tá junto até hoje. Ai, que lindo. Mas ele também teve outras pessoas, provavelmente. Não teve, não. Nossa, o Paulo não teve outras. O Paulo teve várias. Meu marido passava o rudo, mano. E era, tipo assim, não é piada, sabe? Tipo, eu já... A gente gostava muito de forró. Ai, Nenê, não fica bravo. A gente gostava muito de forró. E aí eu ia pro forró e ia bem isso. O Pedro, meu ex-namorado, ex, 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 né? Ele era tão ciumento, possessivo, que ele não me deixava sair, não me deixava fazer as coisas, não me deixava chorrar roupa. Gente, quando a gente é adolescente, a gente é meio burra. A gente acha que só existe aquele pinto, só existe aquela pessoa. E que a gente tem que fazer tudo por ele. E foi ótimo, porque eu aprendi na vida que não é assim que funciona. Então eu só podia sair se o Paulo ou alguém saísse comigo. Ele botava, tipo, guardas atrás de mim. Porque eu era bem gata quando eu era adolescente. Não, você é gata. Até hoje é maravilhoso. Mas, gente, com 20 aninhos, eu... Era foda. Não, a gente tá falando de colágeno. É. Levando uma cara melhor, um peito mais levantado, uma barriga bem mais pra dentro. Mas tudo bem. Estamos falando de 20 quilos a menos. E aí, mano, então eu saía com o Paulo. Então, às vezes, tipo, já aconteceu de eu ficar no carro esperando o cara comer a mina, mano. Tipo, sabe assim? Tipo, naquele buraquinho da casa atrás do cachorro quente. Putz. Sabe? Eu era dessas parceiras, entendeu? O teu parceiro. O meu marido, é. Sabe? Porque a gente... Mas vocês não eram namorados. Não, ele era meu amigo. Eu arrumava as minas, entendeu? Eu andava. Ah, não. Aí beleza. Aí tudo bem. A gente andava numa galera... Antigamente, né? Tinha isso. A gente era uma galera da rua, né? Acho que você pegou isso. Amigos que não são amigos de colégio. São amigos de clube, tipo coisa. E a gente era 11 meninos e eu e a gordinha. Então, eu era uma menina que andava com muito homem. Ah, e você falou uma coisa muito louca. Eu também. Eu era amiga de uma galera onde a maioria eram homens. Né? Eu acho que é por isso também a minha facilidade no humor. Porque é um mercado tão masculino, né? E a gente entra de uma forma que... Foda-se se me zoarem. Tô cagando. Foda-se. Tá pagando conta, quer me zoar. Eu não começo a mandar boleta. Aí você pode fazer o que você quiser. E usou pra caralho também. Eu quero que se foda, meu irmão. Aí, eu andava só com moleque. Então, tipo, não tinha o que fazer. Eu era menina que andava cheia de moleque. E as meninas ficavam tudo... Ia pros lugares. Ai, quem é? Ai, quer? Peraí, pega. Sabe? Eu já, tipo, já passei em casa de amiga minha dela. Ai, você tá com o Paulo na balada? Eu fiz toalha, passa aqui pra mim pegar, pra me dar uns beijos nele. Eu passo a A na casa da minha amiga. Pegar ela, ir pro bar, sabe? Tipo, eu falava, gente, olha aí, eu prostituí no meu marido, gente. Não, meu marido que não era meu marido na época. Não era meu marido na época. Ele era meu melhor amigo. E você falava bem dele? Falava. A gente terminou numa relação meio conturbada. Porque a gente era... A gente tinha um relacionamento aberto, tá? A pessoa, tipo, ela já queria ser pra frente em 1900. Então, eu tinha um relacionamento... Em 1900? Em 1990, a pessoa queria ser moderna. Eu sempre falo 1940, quando eu falo de... É, em 1900, bolinha, né, gente? Vamos que vamos. Então, tipo, a gente tinha um relacionamento aberto. Só que o combinado era assim. Se a gente... Se eu ia pra uma balada e ele ia pra outra, a gente podia cada um ficar com uma pessoa. Quando a gente tava junto, a gente podia ficar junto. Aí ele... Com outra pessoa. Com outra pessoa. Então, se a gente não tava junto, a gente podia ficar com outra pessoa na noite. Se a gente tava no mesmo lugar, não podia. Só que aí ele começou a ficar com uma amiga de uma amiga minha. E começou a ficar mesmo. Direto? Direto. Aí a primeira vez eu falei, mano, eu não quero. Entendeu? Eu falei, mano, uma coisa é tipo... Esporadicamente, aleatório. Não, você não tá vendo. Os olhos não veem, o coração não sente. Você tá ficando com a menina? Fica lá e eu fico aqui. Agora, eu não quero que você se apegue a ninguém. E aí ele começou a ficar com essa amiga da minha amiga. E aí, eu acabei. Eu descobri. Porque aí não fazia parte do acordo mais. E era meio uma palhaçada. Porque eu... Aquela gente, olha eu aqui. Os dois vão me matar. Eu ficava trocando entre os dois. Entendeu? Eu ficava a cada época com um deles. E aí, quem me contou... Com o Pedro e com o Paulo? Com o Pedro e com o Paulo. Quem me contou que ele tava com essa menina, porque essa menina era uma amiga minha também, foi o Pedro. Ele virou e falou assim, você nem sabe, porque o Paulo tá descombinando o combinado. Ele tá com a Camila. Ô, desculpa. Ai! Ele tá com a... É porque deles eu sei que eu posso falar. Não, eu só apertei o meu pé aqui. Ai, doeu. Ele falou, mano, ele tá com ela lá na casa da gordinha. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, tô. Como a minha amiga morava perto e tipo os porteiros, né? Naquela época a segurança era outra. O porteiro já tava acostumado comigo porque eu tava lá todo dia, mano. Eu fui pra lá, entrei, abri a porta e peguei os dois. Entendeu? Do jeito que eu peguei, eu já cheguei. Eu sou escorpião, né, amor? A pessoa não sabe dialogar, né? A hora que eu saiba a faixa branca, ela já sabe assim do cacete. Já se defende com o rabo. Exatamente. Então, eu já, tipo, foi... A gente terminou porque a gente ficou uns seis meses sem se falar, eu e o Paulo. E aí, era uma briga porque eu terminei com o Paulo e fui ficar com o Pedro de novo. E ele ficou sem falar com você porque ele tava amarrado ao gemado, ao cama. É, não. Que você sopou a cara dele. É, e depois é tipo assim... E o pior é que... Coitado, ele vai ficar tão bravo. E o pior é que essa menina traía ele e eu sabia e ele não acreditava em mim. E aí, porque, né, o universo trai de volta o que você manda pras pessoas, amor. Vamos combinar. Sempre, sempre. E aí, ela traía ele e aí eu sabia. E aí, ele não acreditava em mim porque ele achava que eu tava de recalque. Apaixonada e que... E eu já tava com o Pedro. Aí, eu tive que pegar uma outra amiga nossa, botar a mina no rolê pra ver ela com o outro cara. Com o outro cara. Pra ir essa mina contar pra ele e ele acreditar. Ai, que ódio. Aí, acredita, né? E aí, foi nessa que a gente realmente voltou a ser amigo de novo. Porque eu falei, mano, tipo, se eu não fosse sua amiga, aí eu ficava quieta. Deixava rolar, né? Mas aí, quando a gordinha mandou eu ficar com ele de novo, a gordinha ainda falou, fica com o Paulo. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, fica lá, fica lá, ela é louca pra ficar com você. Então, você já... Você já perdeu do que fez, né, amor? Tu tá comigo até hoje. E o que perdeu, né, meu bem?